No episódio de hoje eu conversei com Vasco Martins, da SV Consultoria, e a gente falou sobre o mercado de e-commerce para a venda de imóveis. Se você quer saber se a venda online é para você, continue assistindo. Oi, Vasco! Oi, Juliana, tudo bem? Tudo, obrigada por ter aceitado o convite da Formobili no Sofá. Imagina, é um prazer. Muito bom ter você aqui para a gente falar de um assunto que eu tenho certeza que os fabricantes de imóveis estão bem interessados e que agora é o momento da gente discutir, que é e-commerce, venda digital, né, venda online. A gente sabe que no Brasil a venda online já é muito difundida, mas para os imóveis ela ainda não está tão avançada. Então, isso que eu quero conversar com você e ouvir o que você tem para me contar aí da sua experiência. Como que está o setor moveleiro na internet? Então, Juliana, a venda na internet parecia ser algo, assim, distante, né? Então, a gente está vendo isso aproximar agora por causa dos acontecidos. Porém, o nosso setor tem algumas particularidades. O brasileiro é conservador e o comprador de imóvel é o mais conservador ainda, tá? Então, o fabricante de imóvel, por consequência, também é. É um brasileiro normal como eu, como você. Então, o fabricante de imóveis ainda está naquele modelo de negócio onde existe um representante que vende para uma loja. E esse modelo vem sendo desconstruído no mundo já há algum tempo. E no Brasil, com a entrada do e-commerce, até para hoje em dia, para você vender para o e-commerce, você precisa de um representante, né? E agora, só que o representante não pode trabalhar mais, assim como eu, assim como você. Não podemos sair na rua, né? E aí está começando a virar o verdadeiro e-commerce, a cadeia ligada eletronicamente, né? A gente até fala que a gente brinca. Você deve ter recebido, assim como muita gente, aquela brincadeirinha no WhatsApp, Instagram. Qual foi o grande agente modificador para melhorar a tecnologia na sua empresa? Recebi. Pode ter ir, investimento de fora. Não, foi o Covid. O Covid-19 foi o grande agente de mudanças de tecnologia nas empresas, né? E isso vai fazer com que as empresas comecem a trabalhar com rede de relacionamento, usar o CRM de maneira de verdade, né? Não só para conversar com o lojista, para conhecer a ponta e com isso ter informações para poder entrar no mundo eletrônico, né? Você conversar com o seu cliente direto lá na ponta, tá? Ô Vasco, agora imagino que eu sou um fabricante de imóveis, que eu não entendo nada do digital e falei, ou eu entro nisso, ou eu não vou conseguir vender. Qual que é o passo a passo, ou o primeiro passo, por hoje eu começo para conseguir entrar aí no mundo digital? Vamos lá. A primeira coisa é que você vai vender um produto. Então, esse produto, a primeira coisa é criar o desejo nas pessoas lá do outro lado. O cara vai abrir a internet lá, www.móvel.móvel.móvel.com.br Vai digitar lá, eu quero um sofá cor de rosa de dois metros, né? Então, vai aparecer lá, buscou, tá? Ele vai buscar o sofazinho dele. Primeira coisa, aí você não está pegando o produto. Então, você tem que ter uma imagem que venda seu produto, né? Uma imagem, um vídeo, coloca uma pessoa sentada, uma pessoa utilizando o produto, né? Para a pessoa ter a relação de tamanho, de... Como é que é? Se a pessoa sentou, ficou dura, ficou macio. Aquela coisa toda, né? Relação de tamanho, né? Principalmente. Então, a imagem do produto, você tem um produto que é vendável. Beleza. O design dele é bonito, aquela coisa toda. Mas ele tem que ter uma comunicação boa para criar, despertar o desejo de comprar aquele produto, tá? Segundo, uma coisa agora que começa a ficar importante na parte de criação do produto. Primeiro, esse produto tem que ser transportado. Umas três, quatro vezes vai ser redespachado. Então, ele tem que ser desmontável, né? Tem que ter uma embalagem muito resistente. Porque imagina, quem vai transportar isso aí não são pura e simplesmente transportadoras imóveis. Transportadora A joga para a transportadora B, que faz o transbordo para C, para D, para ir até chegar na sua casa. Então, o projeto de embalagem tem que ser muito bem feito. A outra coisa é de respeito na montabilidade do imóvel. Esse imóvel, eu estava... A gente sempre fala o seguinte. Você que mora em São Paulo, para nós, eu imagino inconcebível, cara, a pessoa pagar 300 reais numa mesinha de computador, por exemplo, ela chega na sua casa, você tem que pagar mais 120 reais para um montador montar esse imóvel na sua casa. Estamos falando de quase 40% do imóvel a mais. Então, a gente fala o seguinte. Pensar no imóvel com poucas peças, fácil de montar, que não será um montador que irá fazer isso. Isso tem que ter muito bem claro na mente do fabricante. e que o manual de montagem, o cara abrir aquilo e olhar, ele tem que entender. Ah, é fácil montar. Não chegar... Uh, não vai ser fácil disso. Por chamar o montador, né? Não, o cara tem que ter uma alegria, uma decepção. Quando ele olhar aquilo, ele abre a caixa, aquelas peças, aquele monte de parafusos e porquinhas e tapafuros e calcinhos e isso e aquilo, e suporte de prateleira. Meu, é um susto para o cara que monta aqui. Eu já passei por isso. Só que aí eu entrei nisso que você falou. Quando eu vi aquele monte de coisa, não conseguia montar, tinha que chamar o montador, porque não tenho a ferramenta adequada, estou sozinha, não tenho quem segure a porta para eu conseguir colocar, né? Não sei se você já montou, já tentou, não sei, mas montaram uma gaveta. Então, nesse imóvel específico, tinha gaveta. Eu não consegui. Uma gaveta, você olha a primeira, você montou. Não ficou perfeito, ficou molinha. vai dizer, olha, tem mais seis. Você tacou o negócio. Então, a primeira coisa a pensar é que quem vai montar esse imóvel não é um montador de imóveis. Primeiro, a questão do custo em si, de cara, pagar 40% do valor do imóvel para o cara montar uma mesinha, ele já é absurdo. E segundo, que até então não tinha nas nossas premissas, entrar na casa da pessoa. antes por segurança, agora por segurança sanitária, né? É verdade. Então, tem isso ainda, né? Essa pessoa não sabe como é que vai estar e a gente não sabe qual vai ser o cenário daqui para frente, né? Não vai ser uma doença que vai desaparecer amanhã on-off, né? Ela vai ficar, é uma gripe, aquela coisa toda. Não sei como é que vão tratar isso, mas ainda tem isso tudo. Mas a gente gosta de falar muito mais pelo cunho econômico. Não faz sentido você pagar 300 reais numa peça e 120 para ser montada por uma pessoa, um estranho na sua casa, tá? Vamos colocar assim. Faz todo, tem muito sentido tudo isso que você está falando. E aí, para eu começar, então eu tenho já alguém que vai me ajudar com as fotos ou eu mesmo já tenho boas fotos no meu produto, meu produto é fácil de montar, eu tenho logística, tenho tudo. O que que eu faço? eu invisto numa plataforma de e-commerce, eu vou para o marketplace, onde é mais viável eu começar? Existem algumas situações, tá? Isso aí é bem, como é que eu vou te dizer, pessoal, mas a receita que eu aconselho para as pessoas é começar em pequenos, tá? A gente até brinca, eu falo com o Caio, mas você quer começar a vender no comércio eletrônico? Começa no mercado livre. Se nem se posso falar isso aqui, mas é... porque plataformas como aquela tem tudo pronto. Ah, eu vou precisar de um cara para fazer, eu passar meu cartão de crédito, alguém para fazer a financeiro, alguém para contratar a transportadora, alguém para fazer... Então, quando você começa por aí, você tem uma coisa muito mais mastigada, né? A gente até... não conhece o pessoal da empresa que eu falo agora, tá? Que nem eu falei do mercado, então eu não tenho noção de quem seja, eu só compro alguma coisa lá, existe a try.com.br, a try, uma empresa que vende lojas online, tá? Já passei por alguns clientes, de novo, não conheço, não sei quem é, mas eu gostei do que eu vi, do que eu vi alguns clientes já utilizando, por causa dessa dificuldade, você sai do mundo totalmente real, do mundo totalmente virtual, né? Então, você não... Fica perdido, você não sabe o tamanho que aquilo vai atingir, você tem prazos de entrega, você tem que cumprir, você tem contratos, você tem que cumprir, né? Você falou que em dois dias está disponível, em dois dias a transportadora está na sua porta e vai vir recolher o produto, né? Então, tem todo um trâmite e essa parte burocrática financeira de cartões de crédito e tudo mais. E a coisa funciona assim. Vamos pensar que eu sou um pequeno marceneiro, uma pequena fábrica de imóveis por encomenda e eu atuo localmente. Quer dizer o quê? Na minha cidade e num raio aí, pequeno, 50 quilômetros, 100 quilômetros no máximo, tá? Aí eu posso ter uma loja, uma loja, um site loja, um hotsite, alguns chamam, né? Que eu vou trabalhar e atuar localmente. Aí eu não preciso de um marketplace. Eu vou explicar depois qual a diferença de um para o outro. Então, com essa lojinha virtual, que atende a todos os requisitos que a gente falou agora, é mais fácil você atender localmente. Agora vamos para um fabricante que precise atingir um âmbito de vendas nacional, tá? Aí, o buraco é um pouco mais embaixo. Por quê? Porque a venda pela internet, ela é por arraste. Tá? Você digitou lá, eu quero um roupeiro, seis portas, três gavetas. Aparece um monte. Sem a menor sombra de dúvidas, os dez primeiros links que aparecerão, os vinte primeiros, as duas primeiras páginas, serão de marketplace. Eles têm um poder financeiro, um poder de arraste, eles têm aqueles robôs de busca que fazem os leads, aquela coisa toda. Eles têm relevância pela quantidade de visitas que eles recebem diariamente, né? Então, eles têm toda uma parafernália robótica, softwares e financeiro, para fazer um aporte desse, ter esse resultado na hora da busca que direcionar para eles. Tá? Então, aí você tem que ter a sua lojinha vinculada ao marketplace, que o que vai aparecer lá na ponta não vai ser a sua lojinha, vai ser o marketplace vendendo o seu móvel na sua lojinha. Então, vai aparecer lá no marketplace da juliana.com, vai aparecer lá o produto, você clicou no roupeiro lá, como eu falei, seis portas, três gavetas, a hora que você clicar no produto vai aparecer lá, comercializado por Vasco Móveis, entendeu? Vendido e comercializado, alguma coisa assim. Quer dizer, o marketplace é um mero agente, ele é um representante. Então, do que eu entendi é, vá pelo marketplace para começar e comece pequeno, né? Então, o cara tem que ir lá preparar o portfólio dele que seja vendável pela internet, para poder ser enviado para uma transportadora, para o cara poder montar sozinho, sem xingar o fabricante, para ele não precisar pagar o montador porque acaba que depois o custo-benefício daquilo não adianta e o marketplace é um bom caminho para ele começar, né? Não, você tem que ter a loja sua, o marketplace vai ser se você quer ser grande ou não, no âmbito que você quer pagar. E também tem um, aí tem um por memória, parece ser lindo o negócio do marketplace, só que você tem que pagar uma comissão para eles de 15% a 20%. É, não tem segredo, né? Negócio também, o custo do marketing que você tem que colocar no papel, porque se você não tem o suporte dele, você com a sua loja sozinho, o quanto você precisa investir também para você começar a aparecer nas buscas e começar a ser encontrado? Entendo que é esse cálculo que tem que ser feito, né? Olha, estudos dizem, comprovam que até hoje, por enquanto, ainda é mais barato você, não é que é mais barato, é mais assertivo se você quer montar uma loja de âmbito nacional, produto de larga escala, você ir para o marketplace, você não vai conseguir a abrangência de busca, né? Porque, como você falou, o que eu vou gastar de Google, AdWord, não sei o que, e tempo para fazer isso, precisa de gente para fazer isso, gente capacitada que não custa barato, precisa de ferramentas que muda cada ano, também não são baratas, de atualizações, de máquinas, de máquinas de computador, e rede, que eles têm tudo isso daí, tá? Então, acredito que, se você é um médio, grande fabricante de imóvel e quer entrar para esse lado, monte a sua loja e vincule ela ao marketplace, tá? Muito legal, você é a dica. Ou você vende para algum lojista, tá? Não vou ter estrutura nenhuma. Aí a Juliana tem uma loja de imóveis na internet. Eu vendo para você e você provavelmente vai estar vinculada ao marketplace. Tá. Que aí eu vendo o volume para você. Em vez de eu vender um para um, dois para o outro, três para o outro, que na vida da internet é assim, né? Eu vendo cem para você de uma vez. Legal. É um outro caminho. Então, a gente traçou aí alguns caminhos possíveis e viáveis para cada um avaliar o que pode caber ali na realidade dele ou não, até da necessidade que ele está passando, o que ele consegue entregar, né? Então, a gente tem faça a sua loja, cuide dela inteira, do começo ao fim o seu marketing, ou não, faça a sua loja e associá-la a um marketplace ou encontre uma loja online para comprar os seus produtos que vai estar associada a um marketplace. Entendi que são três caminhos aí para tentar começar, né? Nunca se esqueça, qual que é o seu core business? É produzir imóveis. Sim. Você aprende a vender, porque até hoje você não vende, tem um representante que vende, você só está mudando isso. É verdade, é importante não esquecer disso, né? Porque a gente está aqui falando com o fabricante de imóveis, então, continua sendo isso, né? E vai estar trabalhando com tudo que sempre trabalhou e mais o desafio de usar aí o canal digital. E eu entendo, Vasco, a gente tem aqui agora algumas oportunidades surgindo, porque as pessoas estão cada vez mais digitais, o confinamento tem tornado, obviamente as pessoas mais digitais, a gente compra tudo agora pela internet, né? É qualquer coisa, ninguém quer sair, tudo que tiver pela internet é possível. E estando dentro das suas casas, a necessidade de imóveis específicos para esse momento e para momentos futuros também vai surgir, né? Então, é um momento de aproveitar o que vai trazer nesse mercado, né? Tanto para home office quanto para o conforto do lar. Então, o que você tem para me falar sobre isso? Olha, isso é bem mais novo ainda, óbvio, porque surgiu, como você falou, através do confinamento. Essa palavra é até meio pesada, né? É. Quarentena é menos chato. É verdade. Mas vamos lá. Estudo dos marketplaces, dos players no comércio eletrônico, já configuram um aumento de home offices em 30% pós-quarentena, tá? Agora é absurdo o número que teve, mas esse número deve se estabilizar em torno de 30% o número de home office a mais do que nós temos hoje. Até porque as pessoas, as empresas, estão aprendendo a trabalhar assim. Sim. Vocês estão, hoje de manhã eu estava numa conferência também, numa videochamada com outro pessoal e também o cara está repensando, é um fundo que investe nas empresas e ele fala, meu, eu tenho 14 pessoas no meu escritório, será que eu preciso do meu escritório? Ele falou que está há três semanas e não teve diferença nenhuma, né? Então, o home office até já está. Existia um medo, né, até de deixar as pessoas trabalhando à distância, remotamente, não existia, talvez, as ferramentas e tudo que teve que ser feito muito de uma hora para outra. Então, investe na ferramenta, descobre que as pessoas são produtivas e aí vai virar meio que cultural mesmo, né? Isso vai ser mais absorvido. Vai em casa, acordar cedo, fazer o que tem que fazer, entendeu? E realmente para o seu home office, vai para o seu office em casa, né? Tem que trabalhar, tem que fazer, tá? E que era uma coisa que a gente via onde? Na Google, na Yahoo, na Apple, né? Isso mesmo assim nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, no Brasil, você não via isso. mesmo nas grandes corporações, tá? E é interessante até para o planeta, você vê o que diminuiu de poluição por causa disso. Em todo lugar do mundo, hoje eu vi que lá na Índia, até para ver os alvos, sei lá o que, qual que é a montanha, que não se via há quase 100 anos. Uau! É. A Veneza, estão com os canais limpos, as águas estão límpidas. Na China, você consegue ver o céu, você não via antes. É verdade. Já fui algumas vezes, em uma cidade lá, eu nunca vi o céu. É cinza. E as pessoas ficando em casa, uma pequena parcela, que não precisa sair, digamos assim, que pode fazer home office, ela vai contribuir com isso. E outra coisa também interessante é que as pessoas em confinamento, elas começam a perceber mais a casa dela. Nossa, aqui eu tenho um cômodo que eu nunca tinha entrado. Eu, por exemplo, aqui eu tenho um quartinho de hóspedes que virou o meu escritório. Não sei. Em casa, temos que dividir, não dava os dois no escritorinho. Então, lógico, eu fui para o pior. Eu fui para o... Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você repara, nossa, acho que eu tinha entrado umas três vezes na minha vida. É isso, gente. Você usar mais seu sofá, sua TV, nossa, aquela lâmpada faz dois anos que eu preciso trocar, até hoje eu não troquei. Você começa a viver o seu ambiente mais e a conviver com as pessoas. Isso vai fazer com que certos móveis, talvez nem existam ainda, passem a ter uma certa procura. Tem gente que não tem um lugar para transformar um escritório em casa. Então, vai ter que ter aquelas mesinhas de apoio, não sei, negócio que vem voando, senta no meu colo e digita o computador. vão ter que surgir. É porque hoje muita gente não tem o... Ah, desculpa, Muita gente não tem o espaço adequado ali com uma cadeira mais confortável, a mesa numa altura ideal para ficar oito horas sentado no computador. E ela vai precisar, né? No terceiro dia de confinamento, peguei meu carro, fui no escritório e peguei minha cadeira de trabalho. Não dava. Você tinha a opção de pegar a cadeira, mas muitos não têm a opção de lá, vou no escritório, pegar a cadeira. E aí vão acabar ou comprando para não sofrer mais com a dor nas costas, porque são muitos dias e uma sequência grande. Então, o fabricante tem que estar atento a esse momento também, essas oportunidades para não deixar passar, né? Quem estiver ligado vai conseguir se aproveitar do momento, né? Aí a gente vai ver que vão surgir, com certeza, novas características de imóveis, novos imóveis mesmo, que a gente nem sabe o que eu falei agora, que nem que existem ainda. e não sou eu que estou dizendo isso, tá? É com quem eu converso, com quem eu vejo, meus clientes, eu continuo conversando. Eu lembro que no final do ano passado, discutindo sobre e-commerce com o cliente, uma fábrica até que grande de imóveis no Brasil, eu conversando com o industrial, meu cara é lá do interior do Paraná, do sudoeste do Paraná. Falei, cara, como é que você enxerga em uma reunião pós planejamento estratégico, né? Então, já estava no Baixada Guarda, ele era o cara mesmo, não era para falar na frente com os diretores, aquela coisa toda. Ele é um cara que entende muito. Falei, cara, como é que você enxerga a venda do móvel, do seu móvel, daqui a 10 anos? Naquela coisa de consultor, enxerga daqui a 10 anos, lá, né? Novasco, eu enxergo 100% pela internet. Uau, é. Enxerga daqui a 10 anos. Você tem 4 meses, e essa conversa, semana passada. Quer dizer, né? Antecipamos o futuro. Eu tive uma das conversas da Formobili no Sofá, a gente falou sobre tirar ideias do papel e até aproveitar esse momento de quarentena para isso. E aí, para quem está assistindo a gente, eu vou lançar um desafio. Quem tiver novas ideias de móveis para esse momento, quiser contar para todo mundo, a Formobili libera o espaço da Formobili no Sofá para apresentar. Então, criei uma super mesinha que se adapta, eu guardo embaixo da cama, não sei. Para quem não tem espaço, conta para a gente. Se você pensar, traz a ideia que a gente vai divulgar, tá bom? Com certeza vai aparecer algum fabricante que vai querer investir na ideia do cara. Não tenho a menor sombra de dúvidas. Ah, e também, daí a gente aproveita, usa todo o conhecimento do Vasco para o Vasco levar para o pessoal. Não, verdade, se essa ideia for boa, eu sou o primeiro a levar para as empresas e a pessoa vai ganhar royalties, vai vender o projeto para eles. É uma outra oportunidade de negócio que não existia até então. O canal aberto para você com as indústrias para vender projetos, vender ideias. É verdade, muito legal. Vasco, eu vou precisar encerrar porque a gente está aqui conversando e esse assunto pode ir aí um tempão. Você quer deixar algum contato seu para quem quiser te encontrar, quiser conversar com você? Pode procurar no site www.svmartins.com.br Legal, porque às vezes a pessoa quer tirar uma dúvida, quer começar uma conversa de uma oportunidade de uma consultoria, então o Vasco aí é o cara do setor moveleiro. Eu mando um e-mail direto a contato arroba svmartins.com.br Muito legal. Vasco, obrigada por ter aberto a porta para a sua casa, ter recebido a gente no seu sofá, é muito bom conversar e trazer ideias para o setor e poder ajudar a fortalecer nesse momento, viu? Foi uma honra, muito obrigado. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.